É, partiu Fala gordão Fala gordinha Cachorro feio, mas que eu amo Ó, vai tomar o teu... Eu amo, eu amo você também Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Rapaziada, Daily Vlog Vocês podem ver o Daily Vlog, ó Há uma cota, mais de 5 anos de canal, nunca fiz Chegou esse dia e é um dia especial Vou resumir aqui pra vocês, rapaziada Comprei um carro, porém, eu comprei esse carro em São Paulo E eu moro em Sorocaba Então, eu, assim, pedi pra um amigo meu trazer Um amigo que vocês conhecem, o Luquinhas E eu poderia ir muito bem eu mesmo e pegar o carro Não tem problema nenhum, eu tenho um outro carro, aí eu iria junto com a minha esposa E depois cada um botava em um, né, levaria aí Umas duas horas, porém, rapaziada É o seguinte, eu pedi pro Luquinhas trazer o carro Como se fosse um favor, né, como se estivesse pedindo um favor E usei como desculpa que ele poderia Gerar um conteúdo pra ele, pra toda loja, os carros Enfim Mas na verdade, eu tenho uma novidade pra contar Pro cara, será que eu mostro esse contrato? Será que eu mostro? Contratinho do Que drop, rapaziada, porém Não é pra mim, eu já sou parceiro dos caras há uns meses O Luquinhas não sabe de nada E hoje eu vou contar pra ele que ele vai poder Viver de seu sonho O Luquinhas, pra quem não conhece Ou então, quem não conhece a história do cara Ele começou a postar conteúdo do CS há cerca de 5 meses E, mano, ele nunca ganhou um real com isso Ele faz por amor e também pelo sonho Ele sonha em viver de YouTube, ele gosta do CS Ele gosta de produzir Quem assiste o canal dele vê que, mano, o nível dos vídeos É tão alto quanto os meus, o do Felipeiro Do Polexi, mano, o cara tem, tipo 10 mil inscritos, o cara não tem estrutura nenhuma E, mano, embora ele não fique falando, embora ele não enche o saco É meio óbvio que o sonho dele é viver disso Você consegue notar isso pela qualidade dos vídeos dele Pela frequência do canal dele Fora que, rapaziada, o Luquinhas, pra quem não tá ligado Eu só não o conheço há mais tempo que o Felipeiro e o Paulinho Eu conheci o Lucas em 2009, ou seja Fazem 14 anos que já somos amigos E, mano, todos os dias o cara trampa O cara pega a metrô E, tipo, não tem problema nenhum nisso Eu sei que muitos de vocês fazem o mesmo Só que, mesmo assim, todo dia ele chega à tarde Fica ali no Discord, disposto a me ajudar a gravar E é uma ajuda que, pô, é sempre muito bem-vinda E não é só porque o cara é meu amigo, rapaziada Ele é esforçado, ele merece isso Pô, o canal dele é muito bom E fazem 5 meses que ele tá tirando grana do bolso dele Pra investir no canal, pra investir em edição Investir em Thumb Maker Eu acho que isso que vai acontecer hoje é muito importante pra ele Ele vai poder viver do sonho dele Ele vai poder focar naquilo que ele é muito bom E é aquilo, rapaziada Fiquem felizes pela conquista dos outros Enquanto você não aprender isso Nada vai dar certo na sua vida Resumindo, hoje vamos contar essa novidade pra ele Eu vou mostrar também pra vocês o meu novo carro Que não tem nada demais É um carro muito bom, agradeço a Deus por isso Mas, enfim, não é um esportivo Meu Deus, ele não desiste, cara Rubble, você é muito chato, mano Cabo escroto, dá desgraça Pelo amor de Deus, cara E também, como muitos de vocês notaram Meu cabelo tá meio grande Então, meu pai tá vindo aí pra cortar meu cabelo Por que meu pai? Porque meu pai é cabeladeiro E eu tenho 25 anos Nunca cortei com ninguém além dele E é, amor Maczinho hoje Projetinho a partir de segunda ou nem? Eu ia fazer comida, mas... Deixa de ser safado Não, Maczinho hoje, vai Aí, segunda projetinho Sem falta Bora? Agora? Pra quem quiser saber qual que é meu outro carro Rapaziada, eu vou ser, mano Eu vou ser sincero, tá ligado? É um Civic Tipo assim, o pessoal fala Pô, porque se eu não tem um esportivão, tá ligado? Um esquinho do seu inventário Eu já compraria um Mano, eu tô de boa Eu gosto dele E o novo... O novo já já eu mostro Mano, é engraçado Que Civic parece que é carro de youtuber de CS Meu primeiro carro foi um Civic Antes de mim O primeiro carro do Saulo E do CSR também, né? Foram civics Do Filipeira Civic Do Polec Civic Vai tomar um... É loucura, tradução Ah, outro detalhe O carro do meu editor também é um Civic Carro é massa Bora? E aí, bora Posso ligar pro meu pai antes? Pode Deixa eu ligar pro meu pai, galera Pra confirmar que ele tá vindo Galera, não usem o celular enquanto dirige Tô no condomínio Relaxa Cala a boca! Alô? Oi? Tudo bem? Hã? Não pode Onde você tá? Ah, beleza Deixa eu falar Eu vou comprar um McDonald's pra mim e pra Laura Você quer um Maczinho também? Você é a Rita? Oi? Porra da internet Tá, vou comprar um Mac pra vocês Falou Tá, manda por mim, Sérgio Daí que eu mando Nada, nada Quero saber onde você tá Vou comprar um Mac pra eles Danada Fechou Você tá filmando o volante Ou você tá filmando a minha cara? Tô filmando vocês dois Muitas pessoas me perguntam Por que eu saí de São Paulo E vim morar em Sorocaba, né? Vim morar no interior Sendo que São Paulo é um lugar que você tem tudo Rapaziada, Sorocaba Tem tudo que São Paulo tem Só que com um pouco mais de tranquilidade Amazade interior Mas, enfim Cara, é diferente, tá ligado? Por exemplo Agora eu tô indo no McDonald's Rapidinho Sem trânsito nenhum Se eu tiver E ir pro outro lado da cidade Mano, eu também vou rapidinho Em São Paulo eu levaria uma hora Duas Tá ligado? Dependendo do horário até mais Quem não trabalha em São Paulo Ou seja Quem não tem necessidade de ficar em São Paulo Cara, tem que fugir, mano Tem que fugir Não precisa ser pra Sorocaba Pode ser pra qualquer outra cidade Tem várias outras Jundiaí, Indaiatuba Campinas Mas vale a pena, mano Vida de interior Eu não troco mais por nada Curiosidade, rapaziada Esse condomínio aqui atrás Mora A mãe da Viih Tube Morava Viih Tube Ontem eu tava lá Comendo uma pizza Ficou ideia Eu não como batata, rapaziada Eu... Mano, já faz um tempo Que eu não como batata Nem tomo refri Então pra mim é só lanchezinho Boa tarde Eu vou querer, por favor Um combo do quarteirão Aí eu vou querer também Dois Big Touch Só o lanche E três combos Do Big Touch Mais três combos Do Big Touch Isso Aí... Coloca também, por favor Mais um quarteirão Só o lanche É muita coisa Rapaziada, não é tudo meu, tá? Big Touch pra mim Big Touch pra Laura Big Mac pra Laura Quarteirão pra moça Que trabalha lá em casa Empregada E um combo pro meu pai Um combo pra esposa do meu pai E um pro Lucas Eu sou assim Eu sou do bem Não vou comprar só pra mim, né? Tá preuda Peraí, peraí Deu Resgatou? É, resgatei É muito o lanche, papai Rapaziada, vai Vou comer aqui agora O Lucas deve estar chegando O meu pai também E aí eu quero gravar tudo Mostrar aqui Coisas que não podem faltar Na hora de comer um lanche Aqui, ó Ketchup Mostrada E barbecue Mano, eu vou usar os sachês, né? Tá cheio Rapaziada, pra quem não tá ligado Eu não tomo refri há uns quatro anos Eu não como batata frita Pelo menos um E aí vocês perguntam Pô, o Lucas é gordo Então, como um lanche Vou comer aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Alô? Pode liberar Valeu Rapaziada, a Luquinha chegou Acabei de liberar na portaria Esperar o homem aí E aí, ó E aí, meu parceiro? E aí, irmão? Ela sabe nem ligar o carro E aí, é Zica? Mano, na estrada Eu falava pra vocês Tava uma Porsche Eu e eu Peguei 360 Ela ficou pra trás, mano É 2.0 turbo, mano É forte mesmo Eu tenho praticamente 18 anos de carreira Mano, é mais forte Que o Civic, rapaziada Meu pai tá vindo aí também Tá vindo? Tá vindo Vai cortar meu bolo E aí, irmão Obrigado pelo Mano, o presente Ele vai ter um vlogzinho Mostrando esses carros Também Mostra um take aí, editor Só pra... Só pra dar uma indicada Não tem ideia Que liga Pra vocês verem que a loja não é pouca coisa, tá? PDK Motors Vocês comeram? Eu comi um, eu tenho outro Mas eu tô sem fome, velho Só que tem um problema, mano O... O Rubble comeu só batata Sério? Rubble Rubble Vai ser o sonho do carro Um dia Ai, eu coloquei 200 de gasolina Eita, pega Quero ver se eles ficam com esse teto solar na cabeça aí, velho Eu tentei malar um pouco também Mas tomei Mano, esse fim de semana, viado Eu vou sair com... Eu e mais quatro mina nesse carro É? É, eu e mais quatro mina Mano, cabe na verdade Cabe você e... Eu vou me pegar sem ter raporiga Cabe você e mais seis Tem sete lugares de carro É, mais seis Eu e mais quatro minas Minha esposa e minhas três filhas Tem uma sada lá também Quando eu fui sair Não, amor Tô zoando Não faz isso Não faz isso Eu grava com ele ou não Fico nesse boco Amanhã tá no máximo aí Pode pôr no máximo Sem perguntar Vou botar por lá Onde você vai Você defere sua pau Deixa eu me ligando aí? Ah, meu pai Meu pai deve ter chego Caralho Brother, tô indo pra casa Fui testar o carro, porra Lucas trouxe o carro aí hoje pra mim Quer conhecer? Quero, vou dar conhecimento Vamos lá Ué, tu não vai dirigir não? Ele não sabe Sabe dirigir, pai? Esse carro? Rapaziada, meu pai Eu vou dar um carro pra ele Só que, mano Comentem aí pra mudar a cabeça dele Porque é o seguinte Ele quer um Mobi Zero E pra mim não tem sentido nenhum Comprar um carro Zero Que nem automático é Eu dei outras opções melhores pra ele Só que semi novo Igual esse carro aqui que eu comprei Então mudem a cabeça do véio aí nos comentários Calma, Rogério Calma Vem, poa Vem, poa Ó o plástico entrando na cara do Cle Tá entrando na minha cara Que corte que você vai fazer aí, pai? O do gaúcho? Corte do gaúcho Que corte do gaúcho esse daí? Gaúcho é assim Ele consiste em colocar pouquinho na frente Pica bastante atrás Ó, pai Aqui no corredor Acho que não bate vento não Tá fazendo tanto no corredor Quanto aí dentro na lavanderia Ó, galera Eu meti aqui, ó O disfarce, tá ligado? Ó o tamanho do cabelo aqui, ó Aqui que tem Olha aqui desse lado, ó Cara, olha aqui, ó Rapaziada, bom dia Ontem o dia ficou por aquilo mesmo Vai ficar até tarde A gente ficou resenhando Enfim, cortei o cabelo Até o lookinho se cortou Cês viram, ó O que ele tá fazendo dele aqui no home office Tem camisetas da Insider pra ver se são boas mesmo Ai, que dia lindo Não sou patrocinado Comprei com a minha grana Poxa, olha os caras por mesmo Oxi Ah, é da Insider esse Ah, não, não é Mano Mano Funko Pop Funko Pop Pois é, eu pensei que eram as camisetas da Insider Mas na real são Funko Pop de coleção Da coleção do Scooby Doo, mano Daqui Foi carinha, assim Foi preço de uma faca no CS, praticamente Aí o Fred Eles estão com protetores Fred Eu não sei se já tá com protetor Ou só deu protetor separado Esse daqui, rapaziada Precisa ter a proteção Porque ele é raro Tá ligado? Ele é mais caro Então, tipo É válido ter a proteção E a coleção do Scooby Doo Que, mano Eu gosto pra caramba Tá ligado? Ah, Daphne Velma 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 que parece a Laura Nossa, nada a ver Só com os cabelos curtos Eu esperei cerca de um mês Pra receber esses Funkos Aí o Salsicha chegou com a caixa zoada E a Moça do Pop perguntou Você quer? Moça do Pop é o nome da loja Moça do Pop E aí ela me perguntou Você quer receber o Salsicha com a caixa zoada Ou você quer esperar mais 30 dias E eu pego um novo Ah, eu peguei um novo Eu prefiro Ih, o Scooby, mano Cara, que zica, velho A coleção é essa aqui, ó É, entendeu? Só falta esse aqui Falta só o Salsicha É isso mesmo Essa coleçãozinha aqui é braba, tá ligado? Apaziada, é o seguinte Tô aqui no escritório, ó Falando baixo Por isso que eu venho aqui no escritório, né? Usar o microfone, hein? Saímos para almoçar Voltamos, Luquinhas Agora tá trampando E aí, mano? Qual que é a fita? O contrato dele do K-Drop Eu irei contar ao Luquinhas Que o sonho dele se tornou realidade E de quebras Vou dar uma câmera pro cara Por quê? Luquinhas gosta muito de gravar vlog Só que tudo que ele grava Ele usa o celular E tudo bem O iPhone tem uma câmera muito boa Só que você ter uma câmera Pra trabalhar É muito mais fácil É muito mais prático E muito melhor Até a Facecam do canal dele De gameplay Quando ele tá jogando o CS A carinha dele É gravada com o iPhone Então vou dar a câmera Vou dar um contrato O cara vai ficar muito feliz Só que antes, rapidinho Eu quero bater um papo cabeça com vocês Falando sobre responsabilidade O K-Drop Não é um site de investimento É um site de entretenimento Se você sonha em ter alguma skin Uma Butterfly Uma M9 Ou sei lá Uma M4 Não sei lá Independente Se você tem algum sonho no CS Cara, você chegará lá Muito mais rápido Juntando do que apostando Pelo contrário Apostando vai demorar cada vez mais O que eu aconselho E não é de hoje É de muito, muito tempo Mesmo sendo parceiro do K-Drop Porque a minha responsabilidade É maior com vocês É usar a estratégia do 80-20 85-15 E baseia-se em você pegar 80% De um valor E comprar direto alguma skin Você compra alguma skin Que você queira Ou então Ah, com 80 contas Eu não compro nenhuma skin Que eu quero Pega então alguma skin líquida Alguma skin consolidada no mercado E aí os outros 20 Você brinca Os outros 20 você bota no K-Drop Abre algumas caixas Porque aí esses 20 Primeiro, já vai começar Lebrando um pouco mais Por conta do cupom de bônus Segundo, que abrindo as caixas Com 20 você consegue Às vezes skins de 50 100 Vê até casos de pessoas Conseguindo mil Contudo, tem como você Também conseguir 5 10 15 Ou 0 Mas 80% está garantido E é matemático Você sempre mais juntar Do que apostar Você sempre vai progredir O seu inventário Nunca vai dar um passo pra trás Então assim Aposta no K-Drop Sim, o site é confiável É o mais utilizado E melhor de abertura de caixas Do mundo Eu não falo isso Porque eu sou patrocinado Vocês podem pesquisar E verão Contudo, apostem Uma pequena parcela Do que vocês têm Se algum youtuber Algum dia dizer o contrário Desconfie desse cara Ele não está preocupado com você Ele está preocupado com ele Com o bolso dele Salve meu mano E aí Está fazendo o que? Mano, eu estou fazendo pagamentos Pra quem não sabe Eu faço pagamento De contas médicas Então estou realizando Os pagamentos aqui Final do mês É muito pagamento Pra se fazer, cara Consegue? Consegue dar uma pausa rapidão Ou é melhor não? Não, dá Irmão, é o seguinte Estava sobrando aqui em casa É boa Comprei a nova Eu sei que você gosta É minha câmera antiga Pra eu gravar? Pra você gravar Zica? Pra caralho Mano, ela é boa pra caramba É que eu troquei Tá ligado? Mas tipo, não deixa Você é louco Vai ajudar pra caralho Hoje eu não gravo com o celular É então Isso que eu estava falando Pra rapaziada Vai ser melhor Eu acho que vai ser melhor Você é louco Vai ajudar demais 10K agora Com qualidade máxima Mas ó Agora espera Que mano Tem uma coisa aqui Cara, estou escondendo de você Já há um tempinho Vixe, lá vem troll Lá vem troll Mas não, não é troll não, mano É algo que você sempre sonhou E cara Agora você pode viver Do seu sonho Você é novo parceiro Do Kidrop, irmão Seu Seu esforço Foi recompensado O cara bolou isso Não, não é de mentira É de verdade Eu só imprimi Pra te entregar, cara É verdade Você é louco, velho Que isso, mano Tamo junto Você é louco, velho Parabéns, cara É verdade Você é verdade Seu trampo é muito foda, mano Seu trampo é muito foda, cara Agora tudo que você faz, mano Fazer em dobro Produzir muito conteúdo Focar sempre na qualidade Dar o resultado Manter essa parceria Então ó, rapaziada Luquinhas, mano Agora é o parceiro do Kidrop Só nesse vídeo, hein Só nesse vídeo Quem usar o cupom do Luquinhas Pode preencher o meu próprio formulário Que tá na descrição Vou fazer essa bola pra vocês Porque o Luquinhas Também vai fazer o próprio sorteio dele Então é isso, rapaziada Ó, agora Mano, eu vou bolar Um sorteio perfeito Pra vocês agora Tô pensando em alguma coisa aqui, mano Pra vocês Ó, agora é o seguinte Termina seu trampo Porque, ó Tá muito quente Quero pegar uma piscininha Não, agora a gente vai pular uma piscininha agora A gente vai pular uma piscininha agora Vai pular uma piscininha agora Mano, quero ver depois Contando pra sua mãe Ela vai ficar feliz, hein, velho Mano, a minha mãe vai ficar maluca Cara, a mãe do Luquinhas Comenta todos os vídeos do cara Mano, podem abrir Qualquer vídeo do Luquinhas Vai ter o comentário Da mãe dele lá, velho É o quarteto, mano Luquinhas, Filipeira, Apolex e Dog Cê é louco, que doido, mano Ó, rapaziada Eu falei que a Insider Chegaria mais cedo Chegou agora Fazer um unboxingzinho Tem um saquinho Só de você pegar Você já sente que é diferente Ué, ah, isso aí é a Laura Com o Prost aqui de quebras E tipo assim, galera Cueca pra mim tem que ser especial Porque, mano, meu pão muito grande Mentira Não, não, não Tá com friozinho Não posso Piscina, rapaziada Não posso aparecer Fizemos uma noite de... Uma noite não Fizemos uma tarde de piscina Pra comemorar, né, irmão? Eu não quero aparecer Porque tá peludo Tá bom Fizemos uma tarde de piscina 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 Tchau.